Fala galera, beleza? Eu sou o Gabriel e no vídeo de hoje vamos falar de Brooklyn Nine-Nine novamente aqui no canal. A gente tá com vários vídeos sobre a série, é uma série muito amada no canal aqui, eu também gosto bastante de fazer vídeos sobre ela. E hoje eu vou falar aqui um pouco do que a gente pode esperar da oitava temporada, né? Umas previsões, algumas notícias também, datas, isso tudo que vocês querem saber vocês vão ver aqui hoje no vídeo. Mas antes eu quero dar aquele aviso de que teremos spoilers da sétima temporada e de outras temporadas da série também. Então se você não tá atualizado, não tá atualizado, fica com esse avisozinho aí pra você não ter nenhuma surpresa estragada, beleza? Então, isso tudo, vamos deixar de enrolação e vamos pro vídeo. Bom, vamos lá, a oitava temporada ela já está confirmada, na verdade, ela já tá confirmada há um bom tempo, porque lá em novembro de 2019, antes mesmo da sétima temporada de estrear, já tinham renovado por oitava temporada, o que faz muito sentido, né? Porque depois que a Fox cancelou a série, todo mundo pediu não, não cancela não, vamos fazer abaixo-sinado, pedir ator aqui, não sei o quê. E aí conseguiram fazer a série voltar, então com todo esse rebuliço já era esperado aí que a gente teria uma oitava temporada. E aí sim, estreou a sétima temporada, né? Que inclusive tem a maior pontuação do Rotten Tomatoes até o momento de gravação desse vídeo, foi a mais amada ali pela audiência e pelos críticos. E aí quando a sétima temporada acabou, já tinha bonitinho ali, planejado a oitava temporada confirmada em produção. E aí de 2014 a 2018, né? Brooklyn Nine era da Fox ali e ela fazia parte da programação de outono, saindo sempre meados de setembro, de outubro ali na Fox. Mas quando a série foi pra NBC, ela foi pra programação da mid-season ali. E aí a gente teve a sexta temporada saindo em janeiro de 2019 e a sétima saindo em fevereiro de 2020. Normalmente a oitava temporada sairia nesse período aí de janeiro, fevereiro do ano que vem, 2021. Mas por conta, né, da Covid-19, de toda essa pandemia que a gente teve, assim como boa parte das produções do mundo do entretenimento, a temporada atrasou um pouquinho. Então eu imagino que talvez venha pra setembro, outubro ou junho, talvez. Eu apostaria por aí, mas eu vou explicar o porquê que talvez mais setembro. Mas de qualquer forma, fiquem tranquilos, a série vai vir em 2021, ano que vem, o próprio Andy Broth, que faz o personagem do Holt, ele confirmou no Twitter dele. Então em 2021 a gente vai ter Brooklyn Nine-Nine, galera. E por que que eu acho que é mais provável que venha lá pra setembro, agosto, por aí? Porque o vírus, né, o Covid-19, o coronavírus, não foi a única coisa que afetou a série. Os efeitos globais ali dos protestos contra a brutalidade policial e o racismo da polícia, né, por causa da morte do George Floyd, infelizmente, fez com que a série toda fosse reconsiderada ali. E o Terry Crews disse ao Site Access que eles pegaram os quatro primeiros episódios que já estavam ali todos roteirizados da oitava temporada, descartaram, jogaram no lixo pra trabalhar melhor essa questão do racismo na polícia. Afinal, a série é sobre policiais, então eles querem passar uma mensagem importante ali. Isso é muito legal, super bacana, eu acho super importante Brooklyn Nine-Nine se posicionar dessa forma e explorar e passar uma mensagem contra o racismo e contra a brutalidade policial. E o próprio Terry Crews, né, que faz o Terry na série, ele comentou que, tipo, eles tiveram conversas muito sérias, muito, muito profundos com a produção, os roteiristas, e eles querem ali ter a oportunidade de passar algo inovador, algo que, tipo, vai trazer uma mudança e eles querem aproveitar isso da melhor forma possível na oitava temporada. Inclusive, né, falando aí sobre conversas sérias, Brooklyn Nine-Nine já teve episódios abordando sobre isso, a gente tem o episódio Mumu, que fala sobre o racismo na série, tem o episódio da Rose, ela fala sobre ser bissexual, inclusive eu fiz um vídeo muito bacana, dá uma conferida nesse card aqui, no qual eu falo sobre os momentos e episódios mais sérios de Brooklyn Nine-Nine. É um vídeo muito legal, vocês curtiram muito, inclusive vocês curtiram muitos vídeos de Brooklyn Nine-Nine aqui no canal, muito obrigado o apoio que vocês me dão aqui. E com certeza, né, depois dessa reformulação aí, provavelmente eu vá fazer uma segunda lista de episódios mais sérios, porque tem muita coisa pra gente comentar e muita mensagem bacana que Brooklyn Nine-Nine passa pra gente. Então, eu com certeza não vou deixar de passar a oportunidade de comentar sobre esses assuntos aqui no canal, junto da série. Então, dá uma conferida nesse vídeo que você vai curtir bastante. Além disso também, a equipe de roteiristas de Brooklyn Nine-Nine, eles comentaram que eles também estão trabalhando em formas de incluir o coronavírus na série, né, na oitava temporada. E o Dan Gore, né, que é um dos roteiristas principais ali, ele comentou que eles estão a todo vapor vendo ali formas de incluir os personagens nessa pandemia, que é a coisa que muitas séries vão fazer, como, por exemplo, The Good Doctor, Grey's Anatomy, que inclusive tem resumo aqui no canal. Enfim, essas séries que abordam sobre médicos, policiais, bombeiros, que lidam com esses prestadores de serviços públicos, estão buscando incluir aí a pandemia, porque é algo que eles fazem parte, eles são as pessoas que estão ali na linha de frente, né. E o próprio Dan falou sobre isso pro jornal The Hollywood Reporter, ele falou que não tem como ignorar, tipo, eles sendo trabalhadores de frente ali, e ignorar e fingir que eles não têm nada a ver com a pandemia. Então eles estão trabalhando em formas de botar isso no roteiro da série. Mas, galera, é importante a gente lembrar que Brooklyn Nine-Nine é uma série de comédia, então por isso a gente não vai ver os personagens ali trabalhando nas profundezas ali da pandemia, num negócio super pesado. O Dan Gore, ele falou que, tipo, ele não quer fazer tudo ficar muito pesado, mas ele não pode ignorar como os personagens foram afetados ali nessa questão da pandemia, como que eles vão lidar ali com os casos sendo policiais ali, né, que é algo que não pode parar. Então ele vai trabalhar de uma forma ali leve, mas vai abordar a questão do coronavírus. Fora isso, a gente já tem aquelas coisinhas clássicas e básicas de Brooklyn Nine-Nine, como, por exemplo, os episódios de roubo de Halloween, que eu espero que seja melhor do que o roubo da sétima temporada, porque eu achei meio chatinho, sendo bem honesto, eu não curti muito não, espero que o da oitava seja melhor. Inclusive tá aí uma oportunidade pra eles trabalharem aí a questão do coronavírus, né, deles pegarem, enfim, distanciamento, pegar, roubar as coisas ali, talvez eles trabalhem uma questão sobre isso. A gente tem o clássico melhor personagem, o Doug Judy, na série, que eles aparecem em todas as temporadas, eu quero ver muito o episódio dessa temporada dele. Imagina ele lá aproveitando que tá todo mundo em isolamento social e roubando os carros na rua, provavelmente a gente talvez tenha alguma coisa disso daí, ou ele super paranoico, não sei, mas pode ter certeza aí que a gente vai ter Doug Judy nessa temporada. E claro, a gente vai ver o Jake e a Amy cuidando do filho, né, que eles tiveram na sétima temporada. E também eu arrisco dizer, talvez, que a Dina apareça ali, não sei, porque eu fiz um vídeo comentando aqui a saída da Dina em Brooklyn Nine-Nine, né, se você não conferiu esse vídeo, clica no card que tá aparecendo aqui em cima de novo, porque eu falo tudo sobre a saída da personagem. Mas a atriz, a Chelsea Peretti, ela se manifestou bastante sobre o trabalho de Brooklyn Nine-Nine e essa questão do racismo, né, inclusive ela falou, até brincou lá, que deviam cortar o financiamento dos policiais na série e botar a galera pra se virar em trabalho comunitário, mas ela falou brincando, ela sabe que isso provavelmente não vai acontecer, mas ela se mostrou bem ativa e se posicionando bastante quanto à posição da série e essa questão do racismo, do coronavírus. Então seria bem interessante ali a gente ver uma pontinha da Dina aparecendo nessa pandemia, ou então ela comentando aí sobre essa questão do racismo na série. Seria bacana, então arrisco dizer aí, talvez a Dina faça uma pontinha, mas não dá nada muito certo, por causa dos motivos que eu citei lá no meu vídeo da saída da Dina. Mas fora isso, é como eu comentei aqui, os episódios estão sendo retrabalhados, os roteiros estão sendo adaptados ali pra trazer uma mensagem mais interessante na série, então a gente não tem uma data, só tem a confirmação de quem, 2021, não tem um eredo certinho e é isso. Essas são as novidades que eu tenho até o momento de Brooklyn Nine-Nine. Qualquer coisa, eu faço um vídeo especial aqui no canal, trazendo mais notícias pra vocês. Mas pra você aí que curte Brooklyn Nine-Nine, tá chegando agora no canal, se inscreve, porque ele tem muito conteúdo bacana. Me segue no Instagram, que tá aparecendo aqui na tela, é arroba gabrielbarjo, o link tá na descrição e no comentário fixo. Segue também lá na página Brooklyn Nine-Nine Brasil, que é parceríssima aqui nossa, e lá eles postam coisas sobre a série todo dia, tem trecho, curiosidade, inclusive tem vídeo de curiosidade aqui no canal também. Posta notícias, posta bastidores, posta muita coisa, é um perfil muito completo e eu super recomendo pra vocês, o link também vai estar na descrição, no comentário fixo. E foi isso, dados esses recados galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo e valeu!